E a gente mostra de novo para a pontinha, e agora a minha mão está gelada com o odor condicionado, mas eu não sei. Obrigado, mãe. Confere. Muito feliz. Obrigado. Para segurar aqui, comprimir um pouquinho, 10 segundos. Muito obrigado. E agora posar para fora. Gente, esse é o meu momento.